Nós temos dois lados, nós temos o lado da situação e o lado da oposição. Quero aqui parabenizar o vereador Flau Sabi pela postura dele. O papel do vereador Flau Sabi é esse, é procurar defeito e cobrar. O papel da situação é defender. Nós vamos defender o prefeito Maurício. Nós defendemos o prefeito Maurício. Isso é fato, é fato. Isso é aqui, é em Brasília, é em todo canto. Existem dois lados. Essa é a realidade. Nós estamos aqui para defender o prefeito Maurício. Defender o povo. É o principal. É o povo. Nós também temos que defender o nosso sistema. É do Maurício Caetano. Primeiramente, Deus segundo o povo e defendo o prefeito Maurício Caetano.